Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Senhoras, senhores, menina, moça e rapaz, venham ver a nossa trupe e a história que ela traz. Nós estamos agora com a primeira sessão depois do carnaval. E dizem as boas línguas o melhor dançarino de axé da Câmara dos Deputados. Fake news? Mentira! A votação da reforma da Previdência, uma brutal repressão. Maltratando não só os funcionários que estavam lá para ver. E a repudiar a postura abominável da Polícia Militar, de atacar professores, jovens, idosos. Minha solidariedade aos servidores públicos de São Paulo. Mas eles estiveram todos lá mobilizados. E foram duramente reprimidos. Fake news? Mentira! Que está se tornando uma oposição psicótica. Está chegando a um ponto quase que de insanidade. Está virando uma paranoia. Se louco eram os loucos que achavam que o louco era louco. Mas louco eram os loucos que achavam que o louco era louco. Falam, falam e dizem nada, nada. Dirige a tribuna, bigode. Deputado Bigode, um minuto. Peraí, o Nelson Barbudo sou eu, presidente. Feliz Latias. Barbudo. Barbudo. Porque bigode sou eu, Barbudo é ele. Nelson Barbudo, depois o Feliz Bigode. Mas antes, o Valmir. Barbudo, vai lá. Ele pode ser de tudo, seu presidente. Mas passaram-se um ano e dois meses e nem um ato. Ultra neoliberal. Estão com medo do povo na rua por quê? Do coronavírus. Se for o caso, eu trago o remedinho para vocês. Pelo amor de Deus, aquele que salta aquela fumaça, com aquele veredo pai gol. O Partido dos Trabalhadores vai estar aqui. Sujos. Cadeieiros. Pé de rato. Mequetrefe. Asa de barata. Mostra a mão aqui, mas na verdade está mexendo com a mão em outro lugar. Então o ministro Moro virou o protetor das milícias. Paranoia coletiva da oposição. Do PT e o PSOL que eu rebaixei para a pilua. Agora é pilua. Ai, eu vou levar para as minhas bases. 30 bilhões. 30 bi nem com 15 bi, aliás, nem com 1 bi. 30 bilhões. 9 e meio bilhões. Desses 30 bilhões, 21 bilhões. De 112 bilhões. Bilhões and bilhões and... 30 bilhões. 30 bilhões. Se não sabia do que estava acontecendo, precisa destituir o próprio filho. Líder, Eduardo Bolsonaro. Que está na hora do senhor ir para casa, tomar sopa e assistir Sessão da Tarde. Assistam o vídeo do Globo Rural de domingo. Bom dia. Veja os destaques do Globo Rural de hoje. E atenda a coreografia da música. O Brasil é 100% Bolsonaro. Vem dançar com a gente. Esperamos então você no próximo domingo. Bom dia e até a semana que vem. Beijo do coração, a paz de Deus.